Bem, Rita, parabéns! Que noite emocionante! Foi incrível! Estás feliz? Claro, sinto-me concrecizada por estupol. Conseguiste dormir um bocadinho ou nem por isso? O Ricardo não me deixou dormir muito tempo. O Ricardo não me deixou dormir muito tempo. Quem é o Ricardo? Tiveram a comemorar. Ele ficou tão feliz também. Ficou muito feliz. Aliás, na altura, ele até estava mais feliz que eu. Eu fiquei em choque. Fiquei só assim a olhar e eu, a sério? Eu vi ali na tua cara, quando tu vês a votação ali a subir, aquela discrepância, não é? É mesmo. O que é que tu pensaste ali? Eu, será que é mesmo verdade? Porque a verdade é que eu saí e tive muito apoio de muita gente. Foi muito poucos os comentários negativos. E então, ok, eu tenho grandes chances. Estavas confiante? Estava, estava confiante. Não para primeiro lugar, nunca na vida. Quando te apercebeste tudo o que acontecia, o que é que te deixou assim mais chocada ou mais surpresa? É, foi realmente a parte dos depoimentos. Porque se eu soubesse metade do que as pessoas andavam a dizer lá dentro, eu nunca na vida tinha tido várias atitudes. Como foi já a edição de Inagal e volto a dizer, foi salvar a Mariline. Se soubesse realmente o que ela falava por trás, agora é, te mentiu muitas vezes. Também era uma pessoa que eu tinha de confiança. Eu nunca na vida tinha dado aqueles poderes para tê-las comigo até a final. E depois, quando percebi que salva a Mariline, elas duas automaticamente viram-me as costas, mas aí foi o que me deu mais. E depois o meu Ricardo foi assim uma hora, foi aí na pior. Aí foi, partiu-me o coração completamente. Eu fui para lá com o coração fechado e a dizer, e foi a única que disse na minha VT, coração fechado, não vou apaixonar. E nós perguntámos ao teu pai quando ele esteve cá. E eu disse, não, ela não está nem aí. Não está nem aí. Não, não estava mesmo. Não está nem aí. Mas o programa fez com que o Ricardo, um homem daquilo... O amor é assim, uma pessoa tropeça nele quando a gente se espera. O que é que eu posso fazer? Mas estás apaixonada? Ah, completamente. E na verdade, quer queiras, quer não, Rita, toda esta envolvência daquilo que vimos ali e o Ricardo ficou magoado, ficou irritado com aquele momento. Porque, mas ele, quando esteve aqui e conversou connosco, percebeu perfeitamente que tem a ver com a tua ingenuidade, com o facto de seres tão boa que não imaginavas que elas fossem capazes depois de fazer uma coisa daquelas. Ela avisou-me muitas, muitas vezes lá, cuidado com este, cuidado com aquilo. E só cá fora que eu percebi realmente tinha razão. Então agora, nós cá fora dizemos, eu vou-te ouvir mais vezes. Eu tenho essa noção que eu ainda tenho muito que aprender com ele, para além de ser um homem mais velho, é um homem com muitos valores. E eu admito, sim, tenho muito a aprender com o Ricardo e estou disposta a evoluir como ser humano todos os dias. Afinal, é para isso que aqui estamos. Claro. É estar a evoluir todos os dias e quero ser uma pessoa cada vez melhor. Eu reparei que houve alguns colegas que participaram nessa experiência contigo que não te foram a dar-lhes parabéns. Eu reparei nisso. Estavam tão ressabeados, meu Deus. Obrigada.